Bom dia, não assinei nada, sempre que não assinarei nada, não há ação dos horários. Bem cedo, às portas da Delfa e do Seixal, o sindicato distribui informação numa derradeira tentativa de alertar os trabalhadores para as consequências de um horário de 12 horas seguidas. Vai assinar ou não este acordo que propõe as 12 horas diárias? Não. E porquê? Porquê? Não estou de acordo. É legal, é legal. Não. A proposta apresentada aos trabalhadores prevê que passem a trabalhar 12 horas diárias, 3 dias seguidos, folgando outros 3 sempre de forma rotativa. Queres dizer que sábados e domingos passariam a ser dias normais de trabalho, sem direito a remuneração extra, conseguindo ainda a empresa reduzir de 3 para 2 os turnos na fábrica, poupando em horas extraordinárias. A nível de produtividade das pessoas é pior, a nível de acidentes de trabalho pode acontecer mais de acidentes de trabalho e acho que os operadores não têm nada a enganhar com isso. Mas acha que pode levar a uma redução do pessoal? Acho que sim. Acho que muita gente não vai aceitar. Muitos não querem aceitar, mas contra a própria vontade já muitos o fizeram. São na maioria trabalhadores em regime temporário que se dizem pressionados pela empresa. Logo no início desse tempo assinei pela minha firma de contrato temporário. E assinou, mas concorda com este horário? Concordar não concordo, mas neste momento o país é em crise, temos que concordar com tudo. Mas qual é o seu receio? É de ser dispensada caso não assine? E foi isso que aconteceu. Todos os meus colegas que não assinaram foram despedidos. 2 horas é muito fechada, já fiz e é fechado. E vai assinar esta proposta ou não? Eu já assinei, mas vou à procura de outra coisa. Mas se não concorda com ela, porquê que assinou? Foi para manter mais tempo cá. Estava com medo de ser dispensado se não assinasse? Sim, é que houve um colega nosso, nasce e não foi logo embora. Dezembro, perceba dezembro. A posição da direcção foi que ou recorríamos a isto ou provavelmente haveria a deslocalização. Para onde? Polónia. Entendeu isso como uma forma de pressão? Claro. Entendi isto como terror psicológico mesmo. O sindicato alerta 12 horas diárias traz bem mais do que meros prejuízos da vida familiar. Por exemplo, perante uma baixa médica, o subsídio de doença é calculado sobre o horário de 8 horas diárias, mas nos salários serão deduzidas 12. Para além disso, na opinião do sindicato, a medida abre portas a uma redução dos dias de férias. As empresas, quando praticam este horário, convertem dias de férias em horas de férias. E ao fazer isso, os trabalhadores são prejudicados, porque em vez de terem 22 ou 25, no caso de terem uma duração, dias de férias, passam a ter 15,6 dias de férias, porque convertem as 8 horas de férias, multiplicam os dias, multiplicam vezes 8 as 176 horas e depois dividem por 11 horas e meia e dá os 15 dias e vai ser esses dias que querem atribuir a estes trabalhadores. Contactando a Placic, a direção da Delfai recusou a prestar declarações. No Seixal, a fábrica produz cabelagem para automóveis. Com cerca de 750 trabalhadores, 300 são temporários. A multinacional já teve sete fábricas em Portugal, mas quatro já fecharam portas, arrastando centenas de trabalhadores para o desemprego.